Começa amanhã em todo o país o pagamento do saldo das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Por conta disso, as agências da Caixa abrem duas horas mais cedo nesta sexta-feira. No sábado, o horário de atendimento será das nove da manhã às três da tarde. Já na segunda e na terça-feira da semana que vem, a abertura das agências também será duas horas antes do normal. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. O pagamento das contas inativas seguirá um calendário específico, que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Quem tem conta na Caixa vai receber o crédito automaticamente. Saques de até R$ 3 mil podem ser feitos com o cartão cidadão em casas lotéricas e caixas eletrônicos. Acima disso, apenas nas agências da Caixa. O trabalhador que não sabe se tem dinheiro a receber pode acessar o site www.caixa.gov.br.